Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino. E nesse vídeo eu quero falar sobre intestino preso e uso de laxantes no BBB, Big Brother Brasil. Logo vou explicar para você. Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você que não faz parte do nosso time, da nossa família, do planeta intestino. Inscreva-se no canal. Nós temos visto que muitas pessoas assistem, gostam dos vídeos, mas acabam não se inscrevendo. É bem importante para nós se inscrevermos no canal. Clicam de desinscrever-se, vai aparecer um sininho do lado. Se você clicar ali no sininho, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos e atualizados. E também aqui embaixo da descrição desse vídeo, onde tem a descrição, tem um link do Telegram. É gratuito, se você clicar ali, você vai entrar nesse nosso grupo. É um grupo que eu trago informações práticas, semanais sobre casos clínicos, meio do consultório, parte cirúrgica, algumas orientações até sobre a parte de medicação. E é muito interessante. Se você não faz parte, clica ali e entra ali. E, obviamente, não poderia pedir, se você gostar do vídeo, dê um like, curta, que é importante também para o nosso canal, para nós continuarmos aqui no YouTube. Esse like que você dá, que não custa absolutamente nada, mas é importante para o nosso canal Planeta Intensino. Na verdade, eu estou acabando duas cirurgias de urgência, mesmo em tempos de pandemia. E muitos, para não dizer milhares de pessoas, me pediram para falar sobre uma situação do Big Brother Brasil 2021 em relação a um dos participantes que tem problema de funcionamento do intestino e que foi exposto isso na mídia durante o programa. Eu vou admitir para vocês, não vou mentir, que eu não assisto o Big Brother Brasil. Inclusive, eu tive que me interar com algum dos funcionários que trabalham comigo sobre essa situação. E eles me explicaram em relação a um dos participantes que faz uso crônico de laxantes e que estava, mesmo usando o laxante, não estava conseguindo defecar. Inclusive, iriam chamar algum médico, algum coloproctologista para fazer a avaliação. Essa informação é o que eu tenho de terceiros, ok? Mas eu quero dar algumas pinceladas muito importantes aqui em relação a essa situação de pessoas que têm intestino preso, que usam cronicamente laxantes e muitas vezes estão com vontade de defecar e usam laxante e mesmo assim não funciona o intestino. Primeira coisa, tem um vídeo que eu gostaria que todas as pessoas que têm constipação intestinal, ou seja, intestino preso, devem assistir. Digite assim, intestino preso, que angústia. Ou intestino preso, doutor Fernando Lemos. É um vídeo que eu dou uma explicação breve sobre os tipos de constipação, orientações em relação a medicamentos. Tem outro vídeo que eu falo sobre os perigos dos laxantes, que nada eu vou falar nesse vídeo. Eu quero dar algumas outras pinceladas interessantes em relação a esse assunto. Primeiro dito, quem é considerado constipado ou constipado? O que quer dizer? Que tem intestino preso, que merece tratamento. Quem passa de três dias sem defecar? Se a pessoa defeca dia sim, dia não, ou de dois em dois dias, não é considerado constipado crônico. Lembrando que mulheres são muito mais constipadas que homens, numa proporção de mil para um. Tem alguns estudos mundiais querendo mostrar que de seis a sete, de cada dez mulheres no mundo, são constipadas. Você tem noção disso? Tem alguns estudos mostrando que 60 a 70% das mulheres são constipadas. Tem vários motivos. Um deles é a parte hormonal em relação com a parte do estrogênio, que pode auxiliar na constipação. Diferente do testosterona, que é um hormônio masculino, que auxilia na defecação. Eu tenho muitos pacientes constipados, óbvio, porque acaba triando tudo para mim, que sou coloprotologista. Mas é muito mais incomum do que mulheres. Então, o primeiro conceito. Só deve fazer um tratamento quem passa de três dias sem defecar. Outro grande conceito. Constipação intestinal é considerada uma doença e não um sintoma como você pensava no passado. O que isso aqui quer dizer? Você tem que encarar constipação intestinal como se fosse uma asma, como se fosse uma pressão alta, como se fosse um problema de rins, como se fosse uma artrite reumatóide, ou seja, uma doença crônica, que merece tratamento, com um especialista, com medicamentos adequados, independente se é algum tipo de fibra, ou se é algum tipo de lubrificante intestinal, ou se é apenas correções de hábitos em relação à ingesta de água, de forma correta, mudanças alimentares. Que nós sabemos, e eu sempre faço questão quando dou aula sobre isso, que tem pacientes que são constipados severos. Chegam a mim em sete, oito, nove, dez dias sem defecar. Obviamente, eu oriento em relação ao consumo de água, frutas e sucos, mas esses pacientes merecem sim um tratamento medicamentoso. Obviamente, orientado por um especialista com remédios que não vão estragar a mucosa do teu intestino. Porque a imensa maioria desses laxantes utilizados de forma indiscriminada, Almeida Prado 46, Lactopurga, Guta Láquis, Sal Amargo, entre muitos outros que eu poderia citar aqui, Cáscara Sagrada, que é péssimo também, muitas pessoas me perguntando, eles vão acabar prejudicando o teu intestino. Eu tenho uma frase que é minha, que eu digo que Laxante é um falso amigo. Ele vai te ajudar no momento, mas vai te prejudicar muito num futuro próximo. Ok? Então, não use, Ah, mas uma amiga minha me indicou, um primo meu me indicou, a minha vizinha me indicou. Não utilize. Porque eu digo assim para os pacientes, se mesmo médicos não especialistas não sabem tratar corretamente uma constipação intestinal, como é que um vizinho, um familiar, um leigo, vai poder ter receita uma medicação? Eu quero ver se ele vai assumir os riscos que vão dar os Laxantes na forma mucosa intestinal no futuro. Nós sabemos que Laxantes podem causar colite, uma inflamação crônica no intestino. Existem alguns tipos de Laxantes que tem a fenofetaleína na forma, e muitos Laxantes ditos naturais tem essa fenofetaleína. Alguns estudos têm mostrado que pode dar até displasia na mucosa do intestino, ou seja, pode até ser um fator de risco para evoluir para um câncer de intestino. Até isso já foi citado nos estudos. Pode causar um megacolon, dilatação intestinal. Pode destruir as austrações do intestino, deixar o intestino reto. Nós chamamos de colon catártico. O intestino é todo sulfonado, como se fosse uma gai. E ele vai se contraindo para fazer as fezes funcionarem por todo o intestino e saindo reto. E muitas vezes esses Laxantes irritativos, eles vão destruindo essas austrações, essas bolsas, e o intestino fica um cano reto. E aí fica aquela famosa história que eu escuto todo santo dia. Doutor, eu usava um comprimido e fazia efeito. Agora tem que usar dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Ou tudo que eu tomo não faz mais efeito. Muitas vezes já está com um cólulo catártico. Nós já tivemos casos de pacientes que ficaram 20 a 30 dias sem defecar, e não utilizaram o seu intestino. Deu um megacolon, uma dilatação, tivemos que fazer uma colectomia total, se encher todo o intestino grosso, uma cirurgia grande, uma cirurgia arriscada, e fazer uma anastomose na emenda do intestino fino com o reto. Um grande transtorno por causa de uso errado e indiscriminado dos Laxantes. Mas eu quero citar em relação ao caso específico do Big Brother Brasil, que tem me perguntado. de um dos participantes que, mesmo usando o Laxante, não estava defecando. Muitas vezes acontece uma coisa que nós chamamos de fecaloma, que, por acaso, eu tive dois casos em atendimento no meu consultório hoje pela manhã. O que é fecaloma? Forma-se uma pedra de fezes na parte final do reto. Imagina que aqui está o cano do reto, e aqui forma-se uma pedra, como se fosse um tampão, e não consegue passar nada. Você pode tomar o Laxante que você quiser tomar. Não vai funcionar, porque é uma pedra muito grande. O orifício anal é pequenininho. Como é que as fezes desse tamanho vão conseguir passar? Por isso que, nesses casos, não adianta você usar Laxante. Você que tem essa sensação de que defeca e nunca esvazia tudo, que é muito comum, chama-se esvaziamento incompleto do reto, muito comum em pacientes constipados, e vai indo vários dias na semana, defeca, não esvazia tudo, defeca, não esvazia tudo, muitas vezes vai lá e forma o fecaloma. E, na verdade, esse fecaloma tem que ser encarado de forma muito séria, porque pode acontecer uma obstrução na saída do intestino, do reto. Eu tive um paciente que entrou em contato comigo, os familiares de São Paulo, e ele acabou indo a óbito. Essa história eu fiquei sabendo semana passada. com um fecaloma gigantesco que passou por várias emergências, acabou não sendo avaliado por um especialista, dando só Laxante e Laxante, obstruiu a saída e teve um rompimento das alças intestinais. É que nem você pegar uma manga e fechar a ponta da manga. Não tem para onde sair, vai dilatar, é como se fosse um balão. Chega uma hora que rompe. Então, nesses casos que a pessoa está tomando no Laxante, e mesmo assim diz assim, não está saindo nada, ou a pessoa diz, eu estou tentando defecar e forçando, não sai nada. Vá numa emergência, porque pode você estar com fecaloma. Aí tem que ser extraído as fezes, ou muitas vezes com o dedo, ou até às vezes quebrar com algum aparelho que o especialista utiliza. Às vezes utilizar ou fazer alguma lavagemzinha intestinal, algum enema intestinal. Às vezes só com uma lavagem intestinal, ou apenas com um supositório de glicerina, ou com Minilax, você consegue eliminar. Mas não com Laxante de oral. Mas a recomendação, ah doutor, eu estou num final de semana, não tem como ir no especialista, estou de madrugada. Tudo bem. Assista o vídeo onde eu digo, aplicação correta de supositório. Como deve ser aplicado corretamente o supositório, porque aí essa maioria das pessoas aplica de forma errada. Você vai aplicar, deitar de lado, e vai aplicar 2 a 3 supositórios de glicerina adulto. Se você for adulto, obviamente. E você vai colocar e ficar 30 minutos deitado de lado. Mas assista antes do vídeo, que eu explico como é que se aplica o supositório. Se não funcionar, você pode repetir até em uma hora depois. Ou utilizar 2 a 3 fresquinhos de Minilax. Isso aí, eu estou dizendo até você poder chegar numa emergência, ou até você poder chegar num especialista. Ok? Porque não adianta você se entupir de laxante via oral, porque está um tampão lá embaixo. E muitas vezes, apenas com um supositório líquido, ou com um bastãozinho, ou fazer, por exemplo, um fosfenema, que é uma lavagenzinha intestinal, que geralmente tem que ter algum técnico de enfermagem que saiba como fazer, ou algum enfermeiro que saiba fazer. Muitas vezes, só isso não resolve. Porque o tampão é muito duro, que não vai ser dissolvido apenas com essas medidas. Aí tem que ter um especialista. Mas a orientação principal, você está forçando, não está conseguindo defecar, pensa que pode ser um fecaloma. Pensa que pode estar formando-se uma massa pétrea, endoecida no seu reto, que pode até causar algum problema muito sério, que é uma obstrução intestinal. Ok? Então, não perca tempo, vá numa emergência, mesmo que não tenha algum especialista, pelo menos uma lavagem intestinal, um enema, alguma coisa, eles vão te orientar, até poder chegar num especialista. Ok? Assista o vídeo sobre constipação intestinal, que é a parte de intestino preso. Nomei, intestino preso, que angústia. Vai ter grandes dicas em relação a funcionamento do intestino. Também, quem não me segue no Instagram, é dr.fernandolenos, doutor.fernandolenos. Lá também nós trazemos algumas publicações que não trazemos aqui no YouTube e não trazemos também no Telegram. Então, todas as redes sociais são importantes para você nos seguir. Ok? E, se você esqueceu, dá um like, curta o vídeo, que é muito importante para o nosso canal Planeta Intestino. e até um próximo vídeo. Tchau. Obrigado.